Olá, no Bloco Empreendedorismo desta quinta-feira, o nosso reconhecimento e homenagem à trajetória profissional do empresário Walter Bianchini, diretor-presidente das facas Coqueiro, que possui mais de um século de história no mercado brasileiro e latino-americano, sendo distinguida com uma verdadeira expressão da cutelaria brasileira. Vamos contar com sua visão privilegiada sobre como empreender no sentido amplo e sobre a importância da responsabilidade social. Eu acho que a gente não deveria chamar empresa de empresa se ela não tiver um comportamento social. Na grande verdade, ela já é uma expressão social, porque é ela que dá emprego, Ela que paga impostos, é um imposto que sustenta toda a estrutura do país. Saem de onde? Saem de quem paga os impostos. No Bloco Direito, o Giornale recebe a advogada doutora Bruna Gerardi Kozorowski. Com uma advocacia voltada para médicos, dentistas e demais profissionais da saúde, elucida questões relacionadas à ética, à publicidade e de como prevenir processos judiciais nessas áreas de atuação. No final do ano passado, saiu uma nova resolução do CODAMI que regulamenta essa parte da publicidade, que deu um pouco mais de liberdade, digamos assim, para os médicos atuarem na divulgação dos seus serviços e ela entrou em vigor esse ano, em dia 11 de março de 2024 e dentro dessa resolução, algumas coisas mudaram para melhor. O entrevistado do Bloco Saúde e Bem-Estar é o médico urologista Dr. Aureo Felipe Duarte. O especialista abordará questões pertinentes à saúde sexual masculina e sobre procedimentos realizados no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo por meio de cirurgia robótica, tecnologia avançada, similar aos grandes países do mundo. A cirurgia robótica que nós temos recentemente adquirido, recente, mas não tão recente ainda, nós já estamos com um robô aqui no Hospital da Caridade há mais de um ano já em atuação. Então, existe uma equipe grande em formação, em constante estudo para a utilização dessa técnica, que é considerada a melhor técnica do mundo para vários tipos de cirurgia, inclusive para a cirurgia de próstata. E o importante hoje é as pessoas de Santa Maria e da região saberem. O robô e a qualidade do material que nós temos aqui em Santa Maria é o melhor do mundo atualmente em atuação. O robô da Vinci que o Hospital da Caridade adquiriu, se for se operar hoje nos melhores hospitais americanos, nos melhores hospitais de São Paulo, no Brasil, em Porto Alegre, é exatamente esse robô que você vai encontrar lá. E no Bloco Cultura é a vez do forró, com a presença do casal idealizador do projeto Forró Caruaru, uma viagem cultural pelo Nordeste, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo. Nossos convidados, Radamés Sobreira e Ana Beatriz Cruz de Sá Sobreira, se apresentam caracterizados de Lampião e Maria Bonita. Esse grupo, ele formou-se de uma saudade muito grande da terrinha, lá de Pernambuco. E como meu marido, ele toca triângulo desde pequeno, é percussionista, né? E aqui, ele tocando triângulo sempre com os instrumentos tocando, a gente conhecemos o sanfoneiro. O forró, ele é considerado patrimônio cultural e material do Brasil. Luiz Gonzaga, denominado recentemente como o herói da pátria, né? Tem seu nome escrito nas Folhas de Aço e tá no Panteão, lá em Brasília, né? Dos livros dos heróis e Orangos da Pátria. Giornali, o programa que leva até você assuntos que contribuem com o seu dia a dia por meio de entrevistas qualificadas com personalidades atuantes em Santa Maria e região. A edição inédita nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa. E pela Amigo TV, para 140 municípios do Estado. Nós veremos... Giornali Giovanna Felice, oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Zana, visite nossas lojas em Santa Maria, no Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen, há 64 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agro Serialista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.